E hoje o tema é como assentar porcelanatos e revestimentos retificados. Então, pessoal, hoje a gente vai debater um pouco com vocês aqui sobre esse tipo de assentamento, que é o assentamento mais específico que existe na área do acabamento, que é materiais retificados. Para um assentamento de material retificado ficar top de linha, você tem que ter um contrapiso ideal. Paredes tem que estar planos, chão tem que estar plano. Obviamente que, por exemplo, numa reforma não dá para fazer isso. A videoaula que eu estou gravando sobre revestimento de parede é uma reforma de um banheiro. A parede não está 100%, eu tive que devinar. Tanto é que eu fiz questão de gravar naquele banheiro para vocês verem que o azulejista profissional, usando a técnica correta de assentamento, ele consegue fazer um trabalho excepcional, mesmo não tendo as condições ideais. Então, o primeiro ponto é o uso, o embolso corretamente, o mais plano possível. Segundo, o uso da argamassa correto para cada tipo de material e o ponto ideal da argamassa. Um fator assim, determinante para o seu serviço ficar 100%. O ponto ideal da argamassa. Por quê? Se a argamassa estiver mole demais, você, ou na parede ou no chão, você arrastou, Aí você, volta aquela peça lá, bateu, a argamassa está muito mole. Você assentou 3, 4 peças, acabou a argamassa, você vai bater uma nova argamassa, correto? A outra argamassa que você for bater, ficou um pouco mais firme. Então, nessa peça você tem uma argamassa mais mole, e nessa peça uma argamassa mais linda. O que acontece quando a argamassa seca? Ela murcha. Quanto mais molhada, quanto mais úmida, quanto mais fluida tiver a argamassa, mais o piso vai baixar. Se você preparar a argamassa sempre com pontos diferentes, quantidade de água é diferente, o ponto da argamassa utiliza é diferente, o risco que você corre do piso ficar desnivelado é muito grande. Quando a massa, quando você acaba de sentar, parece que ele está plano. Quando você volta no outro dia, o que aconteceu aqui? Por que essa peça ficou mais baixa? Porque numa argamassa você bateu, você bateu, ela estava mais fluida, ela baixou. Quando ela evapora, ela seca, ela murcha. A argamassa que fica mais firme, ou no ponto ideal, o piso para. Quando a argamassa fica mais fluida, o piso desce. Então o que acontece? Vai acontecer de ficar desnivelado. Então, você tem que sempre ter o ponto ideal da argamassa. Você tem que gravar mentalmente. Quando você está batendo a argamassa, quer manual, quer mecanicamente, ter a consistência ideal da sua argamassa. Ela tem que ficar sempre do mesmo jeito. Se você bater uma mole demais, uma firme demais, o seu piso vai ficar desnivelado. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, pessoal, tato. Se você não conseguir ter o tato suficiente para nivelar as peças, você vai enrolar. Aí o pessoal fala assim, Franz, mas hoje tem o nivelador. Claro, hoje tem. E antes? Não tinha. Lógico, eu também uso o nivelador. Inclusive, pessoal, em uma das videoaulas, vou dar uma videoaula específica sobre o uso de nivelador. Nós trabalhamos com o nivelador na Modiplast, que você pode encontrar na Inove sua obra. Você vai lá com os niveladores top de linha, um dos melhores no mercado. Só que o que acontece? O azulejista profissional tem que saber fazer o serviço com e sem a ferramenta. Porque pode haver uma situação em que, de repente, você esquece de comprar a ferramenta e vai demorar três dias para chegar. E aí, você vai ficar com o serviço parado? Não vai. Então, se você usa o nivelador, por exemplo, para sentar e esqueceu de comprar, quando você viu lá, olha, rapaz, acabou o clips. Esperando o material chegar. Então, você tem que saber fazer com e sem. Nós incentivamos o assentamento o melhor possível para o seu cliente. se você quer usar o nivelador, ótimo. Se você quer usar a sua técnica, ótimo também. Eu gosto de usar o nivelador em situações mais específicas, mais difíceis de trabalhar, pisos maiores, com grandes formatos. Eu gosto muito de usar o nivelador. Em pisos menores, eu já tenho mais prática de fazer, mas vou fazer videoaulas também ensinando quem quiser usar, até porque o público-alvo das minhas videoaulas é o pessoal que está começando. Então, o pessoal que está começando precisa de um apoio. e esse apoio, a ferramenta, vai ajudar muito. Só que nós também vamos ensinar com e sem ferramenta. Justamente para a pessoa que estiver aprendendo, aprender das duas formas. Então, pessoal, você tem que ter o contrapiso e o embosso legal, você tem que ter a argamassa no ponto certo, se ela ficar fluida demais, dá rolo. Terceiro, você tem que aplicar a argamassa sempre do mesmo jeito. Esse é o ponto fundamental que eu ensino no curso, pessoal. Franz, depois que vocês verem as videoaulas, vocês vão entender o porquê. Tem dois jeitos de aplicar a argamassa, pessoal. Você pode aplicar em revestimentos de parede, tá? E na parede. tem uma das duas formas, que é a forma que eu uso, que a argamassa fica padronizada sempre com a altura, a mesma altura do dente da zíperna dele. Ele nunca dá diferença. É o jeito, não tô dizendo que é o jeito certo, tô dizendo que é o jeito que eu faço, que assim, fica sempre do mesmo jeito, todo o serviço que eu faço sempre fica igual todos os clientes ficam satisfeitos, por quê? Você vai numa obra linha, o serviço tá feito de um jeito, você vai na outra, dá igualzinho. Por quê? Porque eu padronizei um método de trabalho muito próprio, meio específico, que eu vou ensinar nas videoaulas e que é um jeito assim, que pra mim dá muito certo. Então, assim, vamos usar o exemplo da parede. Se você colocar a argamassa na parede, tá? Na desculpa, na desencrenadeira pra passar na parede, você vai passar aqui na parede, você vai lá embaixo, lá no rodapé mesmo, sabe? Você vai lá no rodapé, então, você vem e arrasta a galocha. Você tem um ângulo de assentamento. Por quê? Porque você tá com o braço esticado, mas você tá com o corpo curvado, tá? E a desencrenadeira vai ter um ângulo, ela vai arrastar no ângulo. Você vai passar a argamassa na altura do seu peito, o ângulo da argamassa da desencrenadeira é completamente diferente do que você tá lá embaixo. Você talvez não perceba, mas o dente da desencrenadeira, quando você tá com o braço esticado e com o cunho virado pra baixo é um. Quando você tá na altura do seu peito é outro. E quando você vai passar a argamassa aqui, ó, você inverte a ordem do cunho. O cunho, ao invés de estar pra baixo, ele fica pra cima. Você arrasta a argamassa desse jeito. Vai ter três alturas de dente da desencrenadeira diferentes na tua parede. Na hora que você tá arrastando embaixo, você pode arrastar e ele vai ficar mais empenado. Na hora que você tá na altura do peito, que é a altura mais confortável de passar, o dente vai ficar na altura ideal. E na hora que você vai passar em cima, você tem a tendência de arrastar a desencrenadeira mais. Então, ela vai ficar com o dente menor. Então, a tua argamassa vai ficar assim, na parede. Você pode não perceber, mas na hora que você for colocar um revestimento retificado, que você bateu embaixo, a argamassa tá mais prensada e no meio, a argamassa tá mais grossa, aí que você sofre pra ela chegar. E quando você for, você consegue chegar na marretada ali, empenando, arranca a peça, tira um pouco de massa e põe de novo. Na hora que você vai pôr a de cima, a de cima, o dente da desencrenadeira tá mais fino, aí ele fica fundo, você tem que colocar mais massa também. Do jeito que eu faço, a altura da desencrenadeira, o cordão fica sempre do mesmo jeito. É a técnica que eu vou ensinar lá no curso. E essa técnica faz toda a diferença para mim e para a equipe que trabalha comigo. Nós temos várias situações em que um serviço retificado pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Revestimento retificado, quer ser revestimento porcelanato, porcelanato pequeno, grande, grande forma, não interessa. O cliente não quer saber se o porcelanato é pequeno ou grande, ele quer saber o seguinte. Posso confiar em você? Então, as técnicas todas incorporadas no assentamento de revestimentos retificados fazem toda a diferença. O material pode ficar top de linha ou pode ficar assim, o cliente pode te xingar para o resto da vida ou ele pode falar bem de você para sempre e indicar você para um milhão de pessoas. Hoje, pessoal, revestimentos retificados são tipo 80% da nossa frente de trabalho, não tem como fugir dele e você tem que criar um sistema de trabalho específico para que todo o trabalho seu fique sempre do mesmo jeito. Vai pegar você como referência naquilo e vai começar a indicar você para cada vez mais amigos e isso você vai criar uma clientela maior e com essa clientela maior você vai conseguindo subir o seu preço também. Você vai começar a cobrar cada vez mais pela qualidade apresentada. O pessoal vai pagar por você ser de excelência no seu assentamento. O pessoal vai pagar pela sua excelência. Entre cinco profissionais que ele poderia contratar, ele vai contratar você porque ele tem certeza que o serviço na casa dele vai ficar então na casa do amigo dele. Por quê? Porque você tem a sua técnica específica de assentamento e ele viu na casa de outra pessoa e ele vai ter certeza que o seu assentamento vai ficar top. Mas é importantíssimo você ter uma técnica específica para trabalhar com material retificado. Ok? E aí Legenda por Sônia Ruberti